14 horas, 17 de setembro, Jairson vai, e às 23 horas, São Bernardo Cegacúbo versus Clube Atlético União. Dentro do instante, ele é o meu campeonato da rodada, Clube Atlético União. Agradecemos aos vereadores Tião Matheus, turgues, Ramon Ramos e ao presidente da Câmara, vereador José Runt Ferraresi. Agradecemos aos vereadores Tião Matheus.